Início no segundo quarto, a BDA com aposta de bola, Titi passa para o Luiz Baldoni, e é chegando na marcação, Ítalo, quem está em cima dele é mau, e colocou a bola, colocou para Pedro Zwicker, marcação dupla, opa, conseguiu uma garantia boa, Titi chutou de longe a defesa do goleiro Teldo Hebraica, uma jogada complicada, que Pedro Tu seguiu uma ótima jogada, só que o Teldo defendeu o chute, número 12 do Brozzi com a bola, colocou para Nikito, pode tentar o chute, virou na ponta ruim, Mau, colocou para Terezinho, Terezinho para Mau, Mau pode tentar o chute, tentou, tentou o chutebol defendido por Luan Barbieri da BDA, João Vitor, marcação de goleiro em cima dele, Nikito contra Titi, Titi conseguiu escapar, vai no cara a cara, passou para Pedro, só chutar e gol, gol de Pedro Zwicker, número 6 da BDA, ter cuidado de ativisitar, 400 mil e vo elqueogê ver e não pode tentar isso pedir, quando você vai correr para ativisar, pra Tour, contra 10 mil e vo dry inscrito, então, ege maar, dá para quick fixe, e aí, com o Vitor, com o Vitor, com o Vitor, com o Rolo, com o Vitor, com o Xiz gar trajecto, com o Vitor. Ebraica, Nikito com a bola. Nikito vira a jogada pro número 2, Berezin. Vai tentar o chute, tentou o chute pra fora. Ataque da BDA, Pedro Zuíker. Eversão marcada. Posta de bola começa com o goleiro da Ebraica, Tomás. Tome, tome no gol. Passou pro 12, Bobrov. Bola com o número 9, Nikito. Vai pro 11, Lã. Chute de longe, bola pra fora. Um bom chute de Lã, mas que acabou indo pra fora. O chute é encoberta. Gol no número 10 da BDA, Titi. Gogou a bola pro alto e conseguiu encobrir o goleiro. A BDA 12, Ebraica 1. A bola com o Pedro. Pedro. Pedro avança. Bola com o Ilan. Sobrou 2 na marcação, roubada de bola. Inesperadamente, 2 deram o bote e roubaram a bola pela BDA. Luan colocou a bola na frente pra Pedro. Chegou nos 2 metros. Vai chutar, vai chutar. Balançou e encobriu. Fingiu que foi chutar pra baixo e depois encobriu o goleiro. BDA 13. BH 1. BDA 13. Pedro. Pedro avança. Pode até tentar o cheat com o Nikito. Ele tem espaço. Chutou bloqueado por Ítalo. Contra-ataque total da BDA. Titi. Pedro, Zwicker e Bruninho. Contra-ataque. Todo mundo indo pra frente. Titi tentou, chutou pra fora. Tinha a oportunidade de passar essa bola pra outros dois jogadores da BDA. Preferiu chutar. Acabou desperdiçando o chute pra fora. Ilan com a bola. Chegou nos 5 metros. Vai armando a jogada. Espera abrir espaço. Tentou o chute. Bola encaixada pelo goleiro da BDA. Luan Barbieri. Sozinho. Bruninho vai tentando. Roubada de bola do Ibraica. Sem falta. Bonita jogada. A equipe do Ibraica conseguiu voltar na defesa e roubar a bola. Agora vai pro ataque com o Pedro. O jogo tá bem dinâmico. A ponta ruim. Ilan. Passou pra Pedro. Ilan de novo com ela. Perto dos 2 metros. Perto da bordo da piscina. Colocou pro centro. Tem 2 na marcação. Afundada de bola do centro. Reversão após o goleiro da BDA. Luan. Acha João Vitor. Coloca a bola pra ele. Direto pra Pedro Zwicker. Vai tentar o chute. Marcação de Nikita é forte. Passou pra Titi pra trás. Tem 1 na marcação. Roubada de bola. Muito bonita de Pedro da Hebraica. Ilan. Virou pra Pedro. Vai tentar o chute. Colocou no centro. Tem 3 em cima dele. Expulsão do atleta número 2. Luiz Baldoni da BDA. A mais que a gente do Hebraica. A possibilidade do Hebraica fazer mais um gol. Rodrigo. Passou pro 11. Pedro. Virou com o 12. Bobrov. Devolveu pra Pedro. Ele balança. Chutou de longe. Bola foi pra fora. Luan com a bola. Aí Messa lá na frente. Com o Bruminho. Diante dos 5 metros. Vai chegar nos 2. Pode chutar. Preferiu passar pra Ito. Tem 2 em cima dele. A bola foi pingada. E o goleiro defendeu. Defesa do Tome. Número 3 da Hebraica. Poste bola da BDA nos 2 metros. Bruminho. Colocou pra Luiz Baldoni. Colocou pra frente no centro. Título. Marcação forte. Pênalti cometido. Com o atleta número 10. Ilana da Hebraica. Quem vai pra cobrança é Bruninho. Número 13 da BDA. É Bruninho contra Tome. Bruninho contra Tome. Chutou Bruninho. Foi bem. Foi bem. Tome na bola. Mas não teve jeito. Gol de Bruninho. A BDA 14. A BDA 14. A BH 1. Agradecer a todos os amigos nessa audiência. Estamos com bastante pessoal. Rio de Janeiro. Pessoal de São Paulo. Bauru. Ribeirão Preto. Presidente Prudente. Todos na audiência da TV A BDA. Muito obrigado por nos prestigiar. E ajudar a incentivar o Polo Aquático Nacional. TV A BDA. Levando o Polo Aquático até você. Ataque de Pedro. Número 11 da Hebraica. Virou o jogo com o número 5. Mal. O 11. Pedro. Colocou pra frente. Roubada de bola da BDA. Titi vai pro ataque. Passou pra Pedro Zwick. Ele tem espaço. Ele tá livre. Pode nadar bastante. Vai ficar cara a cara com o goleiro. Vai ficar cara a cara com o goleiro. Chegou dois em cima dele. Conseguiu uma boa jogada. E uma boa defesa de Tome. Número 13 da Hebraica. Pedro tentou encobrir ele. Mas ele saiu muito alto e pegou a bola. Ataque da Hebraica. É o último ataque do jogo. O último ataque do segundo quarto. Marcação de João Vitor. Roubada de bola da BDA. Tentou o chute. Titi. A bola foi pra fora. Término do segundo quarto. A BDA 14. Hebraica 1. E quase que o goleiro do Hebraica acerta o narrador. Voltamos dentro de instantes para o terceiro quarto. Narração de Fábio Pavão e mais de Bruno Gomes.